Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estamos aqui pra mais um vídeo nesse canal pra melhorar sua saúde, sua qualidade de vida e você realmente poder atingir todas as suas metas, seus objetivos na área profissional, pessoal, familiar, ser uma pessoa mais produtiva, mais próspera, enfim, melhorar sua vida em todos os aspectos, ok? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre uma das principais ferramentas de saúde uma prática que realmente a pessoa que coloca como hábito no seu dia a dia, ela sente a diferença ela vai daqui pra aqui no seu nível de saúde ela realmente sente a melhora no seu dia a dia, reduz dores, reduz sintomas previamente de problemas de saúde que ela tinha se tem pressão alta, ela melhora, se tem problema de sono, ela melhora se tem qualquer problema de saúde, ela melhora é raro alguma coisa que ela não melhora ao fazer, sim, atividade física o exercício físico é uma das práticas mais saudáveis que o ser humano deve colocar em prática no seu dia a dia nós somos fisiologicamente, biologicamente evoluídos, preparados pra estar em movimento nós não somos feitos pra ficar sedentário, pra ficar 18 horas por dia sentado, 16 horas por dia parado sem praticar atividade física, de impacto, de resistência, de força, o que quer que seja caminhar sim, é bom, mas não apenas isso nós devemos realmente avançar um pouco mais no quesito atividade física e realmente fazer um exercício físico você realmente sentir o seu músculo, sentir a sua saúde cardiovascular ficar ofegante, né, se for uma corrida ou algo do tipo você, nós, todos os nossos ancestrais eles não tinham geladeira pra armazenar comida eles não tinham supermercado pra, na hora que tivesse que comprar alguma coisa ir lá pegar, há pouco tempo atrás, até antes da agricultura, né, cerca de 5 mil anos atrás 10 mil anos atrás, alguma coisa assim antes disso, o ser humano era caçador, coletor ele perambulava de lugar pra lugar quem nunca estudou isso em história? ou seja, nós sabemos que na maioria da nossa existência como ser humano o ser humano pulava de lugar a lugar, não tinha local fixo e ele precisava caçar o seu alimento, coletar o seu alimento não existia pomar, o pomar, a criação de pomares de um campo extensivo de árvores frutíferas não existe na natureza isso foi criação do homem o que existe é árvores isoladas de limão, de manga, de pêssego de maçã plantações de morango e tudo mais enfim, partes isoladas ou seja, o ser humano tinha que caçar não só o animal como frutas, caso ele quisesse não tinha abundância de nenhum tipo de alimento e claro, o ser humano priorizava alimentos de origem animal porque são os alimentos mais densos nutricionalmente os que oferecem mais energia os que oferecem mais nutrientes essenciais pra sobrevivência e manutenção da saúde então imagine você que o ser humano fosse capturar você acha que a zebra, o leão, o porco, o cavalo, o javali ou qualquer outro animal que seja você acha que ele ficaria parado com o ser humano lá com uma flecha apontada pra ele com um laço pra capturar ou com qualquer outro tipo de ferramenta desenvolvida? não ele ia correr, o ser humano teria que correr assim como o ser humano tinha que correr pra fugir de um leão ou de qualquer outro predador então nós fomos desenvolvidos biologicamente fisiologicamente fomos se adaptando de forma ao nosso metabolismo para realmente praticarmos atividade física e por exemplo o ser humano lá capturava um animal a comida dependendo da comunidade se era uma família uma vaca, um leão algum outro animal assim poderia durar por dois, três dias mas não mais que isso talvez uma semana no máximo depois o ser humano teria que procurar novamente e era a mesma coisa ou seja, eles diariamente ou frequentemente praticavam atividade física e estavam em contato com a natureza em contato com o sol tomavam banho de rio, de mar enfim, todos os fatores naturais que conectavam o ser humano a sua forma natural qual veio da terra independente se você acredita em Deus ou não isso já está provado e basicamente é isso nós temos que além de estar em contato com a natureza também praticar atividade física porque o que acontece em cada célula nossa a milhares de mitocôndrias que são as usinas digamos assim de energia do nosso corpo então vamos supor se você tem 5 mil mitocôndrias em uma célula que é geralmente a quantidade de uma célula do coração ou do cérebro se você fica totalmente sedentário e você não usa essas mitocôndrias para ir repondo dia a dia e assim por diante seu cérebro entende que você está gastando energia à toa até porque há uma demanda energética para sustentar essas mitocôndrias para produzir energia então se você não usa seu cérebro entende que não é necessário e aos poucos ele vai diminuindo a quantidade então uma célula que tinha 5 mil vai passar para 4.800 depois para 4.500 e assim por diante até ir diminuindo a quantidade propriamente de células então se você não utiliza você vai ficando cada vez com menos disposição com mais cansaço com mais fadiga com outros sintomas e problemas de saúde então o exercício físico é fundamental para a saúde de excelência para você sinalizar ao seu corpo que você tem que estar melhorando que você está usando o seu estoque de células de mitocôndrias e que até precisa aumentar para poder sanar a sua necessidade a sua demanda metabólica energética do dia a dia mediante a sua prática e o seu nível de atividade física então o exercício físico é fundamental para a pessoa que quer ter uma saúde de excelência para regular o metabolismo para aumentar a perda de gordura e o ganho de massa magra regular os seus hormônios seus neurotransmissores ser uma pessoa mais estável emocionalmente ser uma pessoa com maior sensibilidade à insulina prevenindo contra diabetes sobrepeso e obesidade ser uma pessoa com maior raciocínio lógico e memória até porque vai manter ou até aumentar o número de células e mitocôndrias no cérebro ao invés de decair se a pessoa for sedentária e assim aos poucos ir decaindo declinando o seu raciocínio a sua performance o seu desempenho mental também melhora a saúde cardíaca até porque como dito se você não faz exercício físico não vai forçar ao mínimo que seja o seu coração isso o cérebro vai entender que você não precisa de todas aquelas mitocôndrias no seu coração e vai diminuindo ou seja quando você realmente precisar esforçar seu coração você não vai aguentar e pode ter um infarto um AVC um derrame ou alguma coisa assim beleza então o exercício físico é fundamental para aumentar a saúde para melhorar a sua saúde para prevenir diversas doenças especialmente as metabólicas cardíacas e hormonais beleza e basicamente disso há várias modalidades de exercício físico a dança natação atletismo tênis corrida caminhada musculação calistenia que é uma academia sem equipamentos né sem aparelhos enfim várias outras infinidades de exercício físico e você deve escolher aquela que você gosta porque aquela que você gosta é a que você mais vai ter facilidade para manter como hábito depois se você quiser ir para uma que você gosta um pouco menos pelos benefícios né que são maiores e tudo mais beleza mas comece pela que você gosta para você realmente ter uma prática habitual mais fácil de se colocar no seu dia a dia por exemplo se você gosta de praticar tênis ou jogar futebol sei lá mas você não gosta de ficar correndo na esteira correndo no quarteirão correndo na rua comece por essa que você gosta depois se você quiser começar a correr na esteira para outros benefícios outros tipos de objetivos metas sem problemas nenhum mas comece pelo que você gosta para você pegar gosto pelo exercício físico em si pelas melhoras e benefícios que você vai ter até porque é raro as pessoas que começam a fazer exercício físico porque realmente gostam a maioria começa por alguma necessidade específica seja para ter mais disposição para melhorar a qualidade do sono a maioria para ajudar na perda de gordura enfim vários outros objetivos e depois com os resultados que elas vão vendo no dia a dia ao decorrer das semanas e dos meses ela vai pegando gosto pela atividade aí depois experimenta uma outra aqui uma outra ali e pega gosto pela outra que ela achava que ela não gostava e assim por diante dia a dia semana a semana mês a mês ano a ano a pessoa vai melhorando sua saúde vai aumentando sua saúde vai prevenindo contra inúmeras doenças além das já citadas enfim e se tornar uma pessoa mais feliz uma pessoa mais agradável uma pessoa que ajuda as outras de melhor de uma forma melhor com mais autonomia física mais autonomia mental enfim uma pessoa que melhora em tudo a sua vida o exercício é uma das poucas ferramentas de saúde que literalmente aumenta tudo na sua vida quando feito adequadamente basicamente é isso se você gostou desse vídeo dá um like se você não gostou dá um deslike comenta por que que você não gostou o que eu posso estar melhorando pra poder melhorar a qualidade do vídeo os assuntos a forma de explicar e assim por diante comente assuntos que você queira que eu aborde nos próximos vídeos pra melhorar não só a sua saúde mas a saúde de talvez milhares de pessoas que tenham a mesma dúvida que a sua enfim se inscreva no canal a parte do sininho pra receber os próximos vídeos e assim poder realmente criar uma comunidade do bem aqui e melhorar a qualidade de vida de cada um nesse nosso Brasil beleza? também compartilha esse vídeo com as pessoas próximas de você amigos, familiares que queiram melhorar a disposição do seu dia a dia queiram melhorar o sono queiram melhorar qualquer outro aspecto da sua saúde melhorar também de forma indireta a queima de gordura enfim queiram melhorar qualquer coisa na sua vida compartilha esse vídeo pra realmente eles entenderem assim como você possa ter entendido que tenha ficado esclarecido o quão benéfico é o exercício físico no nosso dia a dia mesmo que não seja diariamente mas que seja frequentemente por exemplo 3, 4, 5 vezes por semana há inclusive estudos mostrando que as pessoas que fazem musculação de 45 minutos apenas 2 vezes por semana já colhem benefícios na sua saúde isso claro pra qualquer outro exercício também ou em menor grau beleza? mas basicamente é isso uma saúde de excelência pra todos nós sucesso pra todos nós e até o próximo vídeo falou! tchau! 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 tchau!